O meu nome é Henrique Levy, vou ler-vos um poema do meu último livro de poesia, Sem Sinatos. Cabo Verde Terra de minha pai, minhas avós e antepassados África de nós tudo Luz à deriva no Atlântico Sopro de maresia onde o mar demora temporais Escrevo com o lume este país exíguo e breve O presente reclama o que daqui se vê Das ilhas desmaiadas a expulsar da noite a fome Pelas veredas desatam-se os nós da liberdade Que o mar escreve à porta de todos Destino dormindo quieto Na fadiga das batucadas Das mornas e coladeiras Das danças despenhadas no sossego Do lento de quem vai E não regressa Cabo Verde As tuas raízes são as razões do mundo Abandonadas ao olhar voltado para horizontes de nada O resto, na secreta voz das águas Entra ao crepúsculo nas casas É música que vagueia Pelas dunas rasteja Pelas pedras a subia distante no vento Dez pingos de África são o lamento do mar Para a fundura dos porões Partiu acorrentado o meu povo Na sombra da esmagada viagem De construir impérios Moralhas excessivas deixaram pranto nas ilhas A nossa terra não morreu Ergue-se no grito No sangue vivo do afago da memória Dos que descalços não quiseram navegar Queria ainda perguntar-te por justiça Pelas horas tardias em que ninguém te escuta Pela cor da noite em tua pele Pelo sabor da terra acesa em minhas mãos Morabeza, Cabo Verde Morabeza